Fechámos o portão à meia-noite, como é tradição, na Valor Sul. Estamos parados. Neste momento a produção de energia elétrica não estamos a produzir. Temos os fórmulos desligados. Não estamos a receber ninguém que nos venha cá trazer os resíduos. Nós, como uma empresa do setor empresarial do Estado, estamos a ser expoliados continuamente nas nossas folhas de ordenado. Tivemos alguns anos sem subsídio de férias, sem subsídio de Natal. Este mês, que deveríamos receber o subsídio de férias, já temos a garantia que não vai ser pago.